Dois carros destruídos e uma pessoa morta após uma violenta colisão. O grave acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 3 de agosto, na rodovia IS-137, conhecida como Rodovia do Café, entre Nova Venécia e São Gabriel da Palha, no noroeste do Espírito Santo. Segundo informações, outras duas pessoas ficaram feridas após o acidente. A colisão envolveu um caminhão que transportava madeiras e dois veículos de passeio. Segundo relatos de testemunhas, ainda por causas desconhecidas, um Hyundai X35 invadiu a pista contrária, batendo de frente com o caminhão. Um Golf que vinha logo atrás também foi atingido. Com a força da batida, o corpo do condutor do Hyundai foi arremessado contra o parabrisas do Golf. A vítima foi identificada como José Ronaldo Barcelos, de 36 anos. A batida foi tão violenta que o motor do Hyundai foi arrancado com a força do impacto. A carreta tombou na pista e a carga ficou espalhada. O condutor do Golf e o motorista da carreta ficaram feridos. Eles foram atendidos por uma equipe de socorristas. Segundo informações, José Ronaldo era funcionário dos Correios. E, em nota, a empresa lamentou a tragédia e a morte de seu colaborador. E, em nota, a casa am criado douesto que protejam, Transcrição e Legendas Pedro Negri